Gente, mais um dia de chuva, né? Que nem vocês sabem aí. Já começou a chuva, a chuva começou aqui de novo. A chuva agora pegou, gente. Vocês viram aí, né? Tá arrebessado com o nublado, ó. Agora Deus mandou chuva, ó. E aqui tá assim, ó. Tá secando e eu vou replantar. Ó. Porque, gente, eu amei essa planta. É minha paixão. Amei mesmo, do fundo do coração. Então, né? E é isso. E aqui tá assim, ó. Essa floração tá a coisa mais linda. Que essa também é uma das minhas paixões. Olha isso, como é que tá lindo aqui. Dá dó de arrancar, gente, mas eu vou precisar de arrancar. Ó. Que coisa linda aqui na janela, gente. E eu acordo de manhã e fico apreciando minhas belezas aqui, ó. Isso aqui, gente. Isso aqui é uma terapia. Você acordar de manhã com uma coisa linda dessa olhando pra você da janela. E é isso, gente. Então, vamos lá, né? Vamos pra faxina. E é isso daí. Então, daqui a pouco voltarei com vocês. Então, vamos lá, né? Vamos pra limpeza. Fazer minha faxina. E é isso daí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu vou abrir ali, eu vou chamar o pneu pra me ajudar. E eu vou quebrar ali, fazer a portinha daquele lado. E aqui eu vou fechar com tela. Sabe por quê? Por conta do pé de jabuti, ó. Por conta do pé de jabuti, aí vai ficar atrapalhando a passagem aqui, né? Aí eu vou isolar aqui essa porta aqui, e vou abrir uma lá. E é isso. Por pé de jabuti fica à vontade aqui, pra ninguém ficar passando aqui, né? Porque senão fica bagunçando os galinhos dele. E aqui tá assim, gente. Já deu uma boa sapecada por aqui. Graças a Deus. Tá vendo aqui, ó? A gente fica passando, aí fica batendo aqui, ó. Aí... Eu vou tirar essa porta daí, vou pôr ela aqui agora. Ver se o pneu vem me ajudar aqui semana que vem. Ó. Minha caixa tá vazando, gente. Essa caixa lá foi emendada várias vezes, viu? Ó. Vou abrir aqui, ó. Essa parte. Pra... Um portãozinho aqui, pra eu ficar circulando com as preciosas lá dentro. E aqui tá assim, né? Limpei tudo, ó. Só tô esperando... Abrir um solzinho, pra eu poder vir com a vassoura e dar uma varrida, né? Tirar aqui essas folhinhas. Mas tá tudo limpinho. Ó. Aí agora, gente... Vou tirar esses troncos também, ó. Levar tudo. Pra pôr fogo. Agora eu vou limpar esse pedacinho aqui, ó. O tempo tá assim. Dá uma garofa, um sol. E é isso. Aí eu vou tirar esses entulhos daqui, gente. Vou limpar aqui agora. Ó. Vou abrir essa valeta aqui, como ela tá zoada. Tá feio o negócio, não tá não, gente? Aí eu vou afundar essa valeta aqui. Vou organizar aqui direitinho. Dá uma limpa aqui, né? Pelo amor de Deus. Tenho que finalizar isso daqui, né, gente? E é isso. Então agora eu vou começar a limpar essa parte aqui, ó. Daqui a pouco eu voltarei com vocês, certo? Eu vou fazer isso. Tchau, tchau. 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 Olha, pessoal, já deu uma boa limpa, olha isso. Não tô gravando pra vocês, gente. Eu limpando por conta da garoa. Olha como é que eu tô aqui, a minha situação, ó. São oito e meia da manhã, ainda tô por aqui pegada. Eu tô querendo parar, gente, pra fazer um café pra mim tomar, né? Arranquei bastante planta aqui, ó, abrindo caminho, né, gente? Aqui tem muita flor juntas. E é isso. Então, tô a todo vapor aqui agora. Eu vou colocar meu aparelho aqui. A chuva agora deu uma trégua. Daqui a pouco começa a chover de novo, aí eu tenho que parar, gente. Porque aqui tá assim, chove, para. E assim vai. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.